Cristo Jesus é o melhor amigo, menino da arpa cristal, musicalizando em bosta. É difícil essa música, vamos tentar. Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus é o fiel amigo. Ele só, Ele só, Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, Ele só, e nas ruas de cada guia. Cristo nunca me deixa só, pois Ele é o seguro guia. Ele só, Ele só, não há amigo mais dó, nobre e digno. Não, não há, não, não há, nem mais humilde e mais benigno. Não, não há, não, não há, 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 não há. E na estrada de cada guia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é o seguro guia. Ele só, Ele só, ao pecado, perdoa-a nela Ele só, Ele só, e pelos seus santos Ele sempre vela Ele só, Ele só, e nas dúvidas de cada dia O Cristo nunca me deixa só, pois Ele é o seguro guiar Ele só, Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido Ele só, Ele só, mas sua glória me há repartido Ele só, Ele só, e nas dúvidas de cada dia O Cristo nunca me deixa só, pois Ele é o seguro guiar Ele só, Ele só, Ele só, a noite enche de alegria Ele só, Ele só, Ele só, e nas dúvidas de cada dia Ele só, 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 Ele só É difícil essa música, ela é toda quadrada, ela é toda descompassada.